A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E na hora da ir para cima como o rei E na hora da ir para cima como rei E na hora da ir para cima como rei E na hora da ir para cima como rei E na hora da ir para cima como rei E na hora da ir para cima como rei